E aí, meu povo, bem-vindo ao meu detonador de Ravenlock. Beleza? Vamos pegar aqui a... Novo Juego! Beleza, escolheu o nomezinho aqui... Vamos te... Opa! Não, não, não... Opa! Manoel. Ganhei uma conquista só por ter iniciado e nomeado personagem. Aqui, tu pode acariciar o cachorro para ganhar outra conquista. Beleza, aqui no... Nessa caixinha... Pode dar um... Eu apertei muito rápido, mas... Pode dar uma fita... Um óculos ou um chapéu... Para o cachorro. Vê-lo aqui para a direita, vai falar com o pai dela. Entrou na casa para falar com a mãe dela. Aham! Não precisa sair. É que parece que ela tem logo uma flor. Segunda flow aqui Segunda flow Tem uma terceira flow Ali pro celeiro Vai correr logo Sai Fui botar pra acariciar Uau uau Fez a quarta aqui Aqui, botar no jarro Uhum, aqui tem uma chave É aqui? É, não Não tem a chave Ele não tá aqui não É bem aqui Tá bem aqui, eu tô até vendo ela Hum, esse bug Pior que eu peguei as conquistas Vou falar de novo É isso É isso Tinha que Confirmar Me adiantando Me adiantando um pouco Lese aqui no relógio Falar com ela de novo Sair e falar com o pai dela A caixa de ferramenta vem aqui A vermelha Nela A gente vai botar aqui No galpão De ferramentas Beleza Falei no celeiro É isso É isso Esse aqui tem outra conquista Por entrar nele Aqui o quadro O quadro não Espelho Agora a gente tem que voltar pra casa Pra pegar uma flanela Não Não miro E essa aqui tá A A Que me dá o nome A tradição tá toda Misturada Lendo essa nova área Lá com o Flynn Beleza Vamos aqui pra trás Ganhar outra conquista Aqui tem um coreto Esse coreto aqui é uma Que chama de figurinha Esse coelho branco Tem que dançar pra ele Segurando o direcional pra cima É isso A gente vai entrar nessa casa Veioё ré Pra esquerda Mais uma conquista Vou dançar pela primeira vez tá com o pianista Atlas Beleza Eu saia eu vou pegar só depois para falar com esse maluquinho aqui uma gazuã, na verdade gazuã eu vou traduzir como gazuã aqui tem um loucão aqui tem um papel aqui no armário tem o nosso escudo beleza, saí da casa, vamos voltar lá para a Lotus que a gente fez a gente chegar aqui que ela fez né gente a gente aterrizou nela transportado sei lá aqui para a entrada do jardim para a esquerda a esquerda tem dois porcos espinhos para a gente conversar rapidinho esse doidinho aqui beleza, chá de semente de mostarda aqui eu vou falar com a Uris é a Uris? é o mesmo nome dele? é a Uris Uris e Clyde eu não ia falar com eles vou voltar dessa vez a gente vai seguir direto beleza também ali tem o o Golem Cassius várias missões só depois começar a trabalhar nelas beleza aqui uma espada digna de Excalibur o 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